Um caminhão perdeu o controle e bateu em um muro de uma residência em uma rotatória próximo a uma universidade na Avenida Filadélfia, em Araguaína. O acidente aconteceu na tarde da quarta-feira. Com o impacto da batida, a frente do caminhão ficou destruída e o muro danificado. O condutor precisou ser levado ao hospital para atendimento médico. Positivo. Segundo informações de testemunhas oculares, o condutor vinha aqui na Avenida Filadélfia e na rotatória ele pode possivelmente ter perdido o controle, vindo a colidir com o muro aqui dessa residência. O condutor foi socorrido pelo SAMU, foi encaminhado até o hospital. Nós da Guarda Municipal fizemos aqui o isolamento do local e estamos aguardando a perícia para fazer outro tipo de levantamento. Segundo informações, não foi uma vítima fatal, mas ele teve lesões. Aí foi encaminhado para o hospital pela equipe do SAMU. Procedimento de isolar o local e aguardar a perícia.